Música É isso aí, é o NTV no ar numa semana que começa bombando com a cobertura completa do show do Cordel do Fogo Encantado que rolou na última quinta-feira em Porto Alegre. Entrevista com a banda e trechos exclusivos do show, tu confere agora. Dá-te uma olhada. Essa apresentação que a gente trouxe aqui pra Porto Alegre, esse espetáculo, ele foi criado devido a necessidade de experimentação das músicas que a gente vem compondo agora e que vão estar no próximo disco nosso. Música Desde 99 que a gente já se comunica com o Soul, com o Porto Alegre especificamente. E é notório. A gente estava começando a fazer shows pelo país, tinha acabado de chegar em São Paulo, tinha acabado de sair de Recife. Pra nós foi muito importante e conseguimos perceber quebra de barreiras, mesmo de distâncias. Porque a poesia, a música que a gente está fazendo, que estávamos fazendo naquela época, teve uma aceitação muito grande aqui. Sempre o cordel compôs ao vivo. Até arranjos são modificados devido à experimentação na cena. O público interfere profundamente na nossa composição, na nossa concepção de arranjo. Então, a gente não entende uma música que não esteja ligada a essa relação, a essa celebração. Música 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 A gente vai se separar, nunca mais vai juntar Aí junta, volta e vai e vem E vai e vem, nesses vai e vem, graças a Deus A Graforreia vai gravar um CD ao vivo Dois dias aqui em Porto Alegre No Manara, ali na Goethe Vale a pena conferir, os ingressos custam 15 reais Dá pra comprar nas lojas Multissom Graforreia Chilar Mônica, Frank Jorge E sua trupe, então se apresentando Hoje e amanhã, essa é a dica aqui do nosso NTV pra galera A Graforreia Você foi embora Sem me avisar Meu coração ficou triste Não quero lembrar Você não sabe O quanto gosto de você Minha menina Igual a você ninguém Toda minha vida Alguém assim Me procurei De nada vale Ficar triste Assim Você foi embora Bem longe de mim Você nem imagina O quanto gosto de você Minha menina Esteja onde estiver A tempo ainda Se você quiser Se você quiser Se você quiser Se você quiser O NTV de hoje vai ficando por aqui e amanhã tu não pode perder. Tudo sobre a volta da graforréia chilarmônica. A gente se fala. Tchau.